DJ Crescinho Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Reva-me mais perto Onde eu te envoro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Onde eu te envoro Vai lá em tua presença Teu sorriso é feio pra mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me vendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Mas a tua glória Quero ver Quero ver Tua majestade é real Tua voz e flor em meu ser Tudo que eu mais quero É te ver Vem voar com tua glória Vem voar com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e flor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem voar com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Quero ir mais fundo Oh, oh, oh